É um celular super leve, como eu falei e mencionei... Do nada. Eu tô mexendo, eu tô balançando o celular, tá trocando de música. Não tô sabendo dessa aqui não, gente. O que é isso aqui? Sejam muito bem-vindos ao unboxing primeiras impressões de um dos celulares do momento aí, que tá sendo bem falado, que é exatamente o Redmi Note 12 Pro. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste maravilhoso canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e bora pra testar mais um celular aqui da Xiaomi. Desta vez, eu trouxe pra vocês o Redmi Note 12 Pro 5G, que, gente, tá um burburinho. É a galera querendo saber o 12, o 12S, o 12 Pro. E eu trouxe o 12 Pro pra testar com vocês, mas antes de mais nada, rola a tela pra baixo, deixa aquele likezão do dia pra, né, fortalecer a nossa amizade e eu trazer os próximos vídeos com esse smartphone e também os outros que vocês pedem aqui no canal. Deixa o bastante like e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos também em primeira mão, tá bom? Lembrando que toda terça, quarta e quinta tem vídeo novo neste canal. Agora simbora, antes de mais nada, o quê? Desembalar isso aqui. Bora de unboxing. Desembalar isso aqui. Desembalar isso aqui. Já com o capim aqui e simplesmente é um celular muito, muito, muito lindo. A Xiaomi, mais uma vez, não decepcionou. Trouxe um kit completo aqui dentro da caixa. Esse efeito espelhado dele é sinistramente lindo. Inventando umas palavras. Realmente ele é muito, muito bonito, inclusive ele tem uma gama de cores, assim, que eu achei a coisa mais, mais linda. Eu vou estar mostrando aí pra vocês. E tem um tom que é um tipo um rosado, né, só que ele tem brilhos, né, tipo glitter. Cara, aquilo ali realmente foi uma sacada incrível. Então, já enaltecendo aí que em design realmente mandaram muito, muito bem. Outra coisa que mandaram muito bem, é claro, é o carregador, né? Ele tem um carregador aqui, ó, de 67 watts. Então, é um carregamento aí rápido. Vou fazer o teste, se vocês quiserem, pra ver como é que vai ser o desempenho, em quanto tempo ele vai carregar. Mas só pra mostrar pra vocês aí, que sim, o carregador dele é um carregador bem, bem potente. Também acompanha o cabo, né, com a entrada tipo C. E uma coisa diferente, antes de a gente já falar dos detalhes, é que ele é um celular que tem a entrada P2, né, pra aquele fone de ouvido comunzão, que hoje em dia vários smartphones não estão vindo mais. Porém, aqui ainda temos essa entrada, então se você tem ainda um fone nesse modelo mais antigo, você pode usar aqui no seu Redmi Note 12 Pro, sem nenhum problema. Bora pras especificações desta coisa bonitinha. Equipado com o seu processador Dimensity 1080 MediaTek, disponível nas versões de 6 ou 8 GB de memória RAM. Este que eu estou em mãos é de 8 GB de memória RAM, com 256 GB de armazenamento interno. Porém, também tem a versão de 128. Inclusive, já abrindo aqui, né, um adendo que este smartphone, né, só foi possível ter em mãos pra poder testar pra vocês, graças a uma parceria aí com a Mistar. Gente, ele é uma parceira bem grande aqui do canal, que proporciona o teste desses smartphones da Xiaomi e que vendem vários smartphones da Xiaomi, acessórios, entre outros, né, e que a venda é feita para todo o Brasil. Então, se você mora em outro estado, a não ser aqui... Aqui não, né, porque nem é aqui a loja física. É lá em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. A loja física fica em São Paulo, na Rua Santa Efigênia. Eu vou deixar pra vocês o endereço aqui na tela e na descrição, e também o perfil deles. Pra vocês que são seguidores e inscritos aqui do canal, vocês têm desconto, tá bom? Então, aproveitem aí, vocês têm opções de vários smartphones, inclusive este mesmo, e outros também da Xiaomi, acessórios, fones de ouvido. Vale super a pena e indico demais, é super de confiança. Então, não percam aí a oportunidade. E sim, bora, continuando com as especificações. Bora abrir aqui o slot do chip pra mostrar pra vocês. Como eu havia dito, ele tem duas opções de armazenamento, né? Aqui é o slot do chip dele. Você consegue colocar dois chips, né, pra operadora, porém, não consegue colocar cartão de memória. Então, ele não tem memória expansível. Pesando 187 gramas, com uma super tela de 6.7 polegadas, uma tela OLED de 120 Hz de atualização. E promete também um alto brilho, que seria aí um dos seus diferenciais pra quem joga, pra quem gosta realmente de ter uma qualidade boa de tela. Obviamente, com um celular que tá aí na faixa de ser intermediário. Então, ele é um celular intermediário, tem um preço acessível. Porém, entrega, digamos que um kit ali, é de especificações bem boas. Continuando, obviamente, né, pra ficar melhor ainda. Ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, o que é ótimo. E com carregador, né, com 67 watts, vai ser muito bom. Pra poder carregar e pontacializar aí esse processo de carregamento. E já vou começar aqui pra gente testar o som dele. Então, já vou colocar aqui uma musiquinha e já volto. Assim que eu abrir aqui o YouTube, por exemplo, uma mensagem aqui, ó, marcando como ativado a partezinha aqui do Dolby Atmos. Então, bora ouvir. É estéreo! As mei. Bom, gostei bastante. O som dele é realmente bem alto. E, obviamente, fica ainda melhor por ser estéreo. E, cara, sério, um ótimo gosto-benefício sem, sem, sem dúvidas. Realmente, o brilho da tela dele é muito bom. Pra dias ensolarados, por exemplo, quando a gente tá mexendo no celular, na luz do dia, isso faz muita diferença na prática. Então, gostei. É um celular super leve, como eu falei, mencionei. Do nada. Eu tô mexendo, eu tô balançando o celular, tá trocando de música. Não tô sabendo dessa aqui, não, gente. Que que é isso aqui, ó? Que novidade é essa? Que eu não tô sabendo dessa aqui. Ih, caramba, gostei demais. Ó, deixa eu diminuir, se não, direito. A gente vai cantar aqui, né? Mas, ó, tá tocando radar. Eu balancei o celular assim. Como é que foi, gente? Trocou. Peraí. Trocou de novo. Gente, não tava sabendo disso aqui, não, hein? Como é que é isso aqui? Ó, ó. Gostei, gostei. Não sei se é um comando... Bom, óbvio que já veio ativado. Vou verificar depois certinho aqui nas opções. Mas eu gostei. Porque, mano, será que funciona com a tela desligada? Porque eu tenho premium, né? Não, parece que é só com a tela desligada. Enfim, já gostei. Nossa, amei demais. É, até me perdi no que eu tava falando pra vocês. Ah, tá, ele é muito leve. Então, isso também, pra mim, é um ponto bem positivo. Já vem com película aplicada. É uma tela bem grandona. Então, pra você que gosta de tela grande, é bom. E você vai conseguir, sim, alcançar não tão facilmente. Por exemplo, eu tenho uma mão pequena. Então, obviamente, né? Não é muito padrão. Mas pra mão... Mas pra quem é masculino aí, tem uma mão grande. Vai conseguir acessar aí, mas de boa. Pra mim, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas se eu fizesse, eu consigo acessar de boa também. Bora falar sobre a câmera. Que não é o vídeo focado nele, né? Hoje. Pra quem não sabe, eu sempre gosto de testar em um próximo vídeo. Porque eu acho que testar a câmera não é simplesmente vir aqui e falar o que eu achei de cara, né? Eu acho que eu tenho que testar mesmo. Então, pra isso, eu sempre faço num outro vídeo. Mas vou falar por cima aqui as especificações. Pra gente depois acompanhar na prática como vai ser num outro vídeo. Ele vem equipado com três câmeras traseiras. Sendo a principal de 50 megapixels. Uma outra câmera de 8 megapixels. E uma, que deve ser pra fazer uns sensores aí mais... De fotos mais próximas, né? Macro de 2 megapixels. Uma frontal de 16 megapixels. E as gravações na traseira são disponíveis em até 4K a 30 quadros por segundo. Porém, infelizmente, na câmera frontal... Ai, meu pai. A Xiaomi não muda, né? Ainda só fica disponível Full HD a 60 quadros por segundo. Isso é uma coisa que eu acho que eles já poderiam ter mudado. Eu sei que é um intermediário, mas custa gravar em 4K na frontal? Custa? Mas, enfim. Ainda não rolou também. Na prova dos 9, vamos ver num próximo vídeo. Me contem o que vocês querem que eu teste também. Tem a ver aqui com a câmera e tal. Estes específicos. Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês no outro vídeo. Também os stories. Pra quem não me acompanha, não tá sabendo. O carro aqui é de paraquedas. Eu tenho o meu Instagram. E lá no meu Instagram eu sempre faço os stories com os celulares que eu estou testando. E salvo nos meus destaques. Então, se você quiser saber qual a qualidade que ele vai entregar nos stories, já me segue lá. Mania de coxa pra você acompanhar todos os stories. E eu vou deixar depois salvo tudo certinho pra quem perdeu, né? Acompanhar na íntegra também. Então, já me segue lá. Lembrando também que ele já veio aqui com a versão da Huawei 14. E tem aqui já uma atualização pra eu fazer. Que seria a 14.03.0. Que tá pesando aí 4,3 giga. É uma atualização pesadinha. Mas só diz que vai mudar aqui um pouquinho do pack de segurança. E segurança do sistema aprimorada. Então, não é nada demais. Porém, tem uma atualização aqui pra eu fazer. Minhas considerações finais é que realmente ele é um smartphone, além de bem bonito. Ele realmente entrega aí uma qualidade boa pras pessoas que estão querendo comprar um celular que tem um combo de especificações que realmente agradam, né? Na faixa de mil e pouco, né? Ele tá ali entre 1.600, 1.800, 1.400. Depende de onde você for comprar e qual promoção. Se tiver, se não tiver. Mas realmente é um ótimo custo-benefício. O processador dele vai realmente mandar super bem pra jogos. O brilho que eu comentei na tela faz a diferença na prática quando você estiver jogando. Pra quem gosta de jogar, eu não jogo nada. Mas pra quem gosta, vai realmente mandar super bem. E é claro, contando com a bateria de 5.000 mAh, o desempenho vai ficar ainda melhor. E vai dar aquela rendida a mais aí no seu celular, no seu uso diário. Então, essas foram as minhas primeiras impressões. Já gostei bastante. Não sei como eu consegui mexer nesse negócio do gesto. Mas deixa aí nos comentários se você é xaomista. Comenta aí como é que eu fiz isso, porque eu ainda não entendi. Mas eu vou continuar testando e trago no próximo vídeo de update, de dicas e truques, né? Mais aprimorados aí pra vocês, ok? Aguardo vocês lá no meu Instagram e também lá no meu TikTok. Um grande super pau. Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. E todos os contatos da Amistar vão estar aqui na descrição, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri